Salve, salve pessoal, bem vindos para mais um vídeo de BrownStars aqui no nosso canal Após muito tempo, cara, tem muito tempo que eu não gravo nada de BrownStars aqui E eu sei que vocês gostam muito, porque todos os vídeos de BrownStars têm ótimas visualizações Um ótimo feedback, é isso, eu agradeço a cada um de vocês aí que assistem meus vídeos E desde já pessoal, eu peço, deixe o like agora, se inscreve no canal caso seja novo E ative o sininho de notificação aí, para dar aquela moral aqui para o Big Boss Para sempre trazer, eu vou tentar trazer com mais frequências Vídeos de BrownStars aqui no canal, eu quero tentar manter uma frequência de vídeos de Slay the Thumbs Para sempre, BrownStars, esses são os dois jogos que eu queria ter sim Como um conteúdo do canal, Free Fire, Free Fire vai voltar, cara Eu estou dando um tempinho no Free Fire, é coisa minha, é coisa da minha cabeça Eu preciso desse tempinho, porque pode ser que seja bom, pode ser que não seja bom Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim para o canal esse tempo que eu estou dando Mas eu quero fazer essa experiência, beleza? Pessoal do Free Fire, aguenta um pouquinho aí, eu estou trazendo de volta, cara Eu tenho muita coisa ainda por ver Mas enfim, estamos aqui com o BrownStars mais uma vez Eu estava com muita saudade Não vou negar que eu joguei algumas vezes depois Daquelas gravações que eu fiz aqui no canal E estamos aqui com a minha Shelly, para vocês verem A minha Shelly já está na classe 16 Estou com 340 troféus com ela Como é que estão meus Brawlers aqui? Como é que estão meus Crids Brawlers? Eu não jogo tanto, como vocês sabem Vocês sabem que eu jogo de tudo Eu não jogo um jogo só Mas estamos assim O pouco é meu Brawler que eu ainda não joguei com ele E eu, sinceramente, pelo que eu vejo Eu não sei se eu vou me adaptar muito bem a ele Mas temos as séries de jogar com cada um dos Brawlers aqui E eu vi que vocês estão gostando, né? E a gente vai continuar com essa brincadeira Hoje a gente vai começar a testar o Poco aqui no canal Vamos lá? Então vamos pegar aqui o Poco, pessoal Deixa eu ver se estou com... Isso! Pega aqui o Poco Aí sim, meu querido Como é que você está? Tudo bom? Poco dispara ondas e sons nos seus inimigos Super dele E cura tanto a si mesmo Como tanto a seus colegas Eu sei como é que é Eu já vi, já me lasquei muitas vezes Por causa dessas coisas dele Mas enfim, vamos melhorar aqui o que puder dele Como é que eu estou de ouro ali? Moedas Tá, 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 tá mais Vamos melhorar ainda o poder dele Porque a gente já vai estar na desvantagem, né, pessoal? A gente vai pegar carinhas de nível bom aí Caraca! Caraca, poder E evoluímos até Mais ou menos aí O dano dele está até mais ou menos Para quem vai jogar pela primeira vez Ó, o meu poder da Shelly já está no nível 5 já, cara Ainda mais A que eu mais gosto é a Shelly O Coach, o Boo Eu gosto muito deles de jogar Vamos voltar aqui Já estamos com ele aqui Temos umas caixinhas Temos eventos aqui diários para estar abrindo Pique e gema Fortaleza de pedra Lago de ossos E estamos aqui com caça estrelas Bolo em camadas Esse evento eu só consigo depois que eu tiver os 800 troféus e ainda não tenho Esse robô chefão aqui do ferro velho O evento começa em um dia É, ainda falta muito tempo Ainda pode ser que amanhã eu grave de novo Não sei Vamos ver aí O que temos mais aqui para ver Na loja Feliz ano novo No lunar Não, aqui é para gastar dinheiro Pelo amor de Deus Esse negócio de gastar dinheiro Estou correndo longe Quero nem ver Ah, duplicador de fichas Pode vir Mas manda aí para o pai Manda aí para o pai Muito bem Muito bem Muito god Muito god Vamos É que não tem mais nada Você precisa ir na parte de cima Temos umas caixinhas Eu estou deixando Eu não estou abrindo agora Me falaram que não era legal Estar abrindo toda hora Estamos Ah, caraca Vamos estar liberando A Jayce Essa é o nome dela, pessoal Eu sei que essa Essa Guria Ela já me fez muita raiva Em umas partidas Que eu estava jogando Ah E essa torreta dela Toda Na verdade não era nem ela Era a torreta Que ela instalava E eu me ferrava Eu acho Que pode ser Que eu goste dela Não sei A gente vai estar testando Em um próximo vídeo Aqui Eu vou estar pegando ela Para a gente testar Então é isso aí, pessoal Sem mais delongas Deixa aquele like Se inscreve aí Agora no canal Vamos lá para a partida Jogar algumas partidas Aqui testando Um pouco Então Primeira vez jogando Já sabe Vamos só curtir Vamos avaliar aqui Moderação Vamos lá E começamos então, pessoal Com nossa primeira partida Jogando aqui com um pouco Cara Eu não sei se esse Vai ser um personagem Que eu vou me adaptar Porque ele é um personagem Mais hilly, cara E eu nunca fui jogar Com personagens Com heróis Assim, enfim Desse tipo Tá ligado? Eu sempre fui O cara que gosta De usar um assassino Um tanque Nem tanto tanque Até mago, cara Mas Eu sou o tipo Que gosta de matar Eu não gosto Mas eu percebi Então que Ele compensa A falta De especiais Mais fortes Não matei Porque foi O inútil Ali Ele compensa A falta De especiais Fortes Para causar Dano Nos monstros Com um poder De ataque Um pouco Mais forte É mais ou menos É mais ou menos Isso que eu estou Reparando Oh What the fuck Is that Man What the fuck Meu Deus Tá foda Meu time É uma porra Mas vamos tentando Vamos tentando Oh Meu Deus Olha o cara Ali no maior Zoeira Só nos poderes Nice Ali Fica aqui Na moitinha Fica aqui Na moitinha Não mira nele Não Não mira nele Não É o jeito Eu mirar manualmente Aqui Que no automático Tá foda Aí Ó Estamos ganhando Estamos ganhando Essa daqui É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Brasil Segura Segura o homem Segura ele Aqui é Nordeste Respeita Aqui é Nordeste Respeita Ganhamos Essa primeira partida Aí Nice Só Só nice Vamos lá Vamos avançando Aqui mais uma Vamos jogar A nossa segunda Aí Vamos lá Pra saber O que vai acontecer Nego E Começamos então Segunda partida Jogando aqui Com pouco A primeira partida Foi até fácil Eu confesso Que Foi fácil O time deles vacilou Ali naquele momento Pegando todas as gemas Ali Foi fácil Vamos por aqui Consegui matar ali Fiz um diferencial Ali Só pela moitinha Epa Filho rapadura Aí você me zoou Viu Véi Aí tu me zoou O cara veio lá Do outro lado Da arena Véi Só pra me matar Me pegar Só porque eu tava Com pouca vida Ali foi Foda São Viu É todo mundo Contra o Boys Todo mundo Contra o Big Boss Aí meu filho Aí não tem como Não Aí não existe Olha a menina Botando a torreta Ali Essa torreta Aí Minha Pedição Me lasquei Matei Não Sei lá Quem foi que matou Isso aqui Isso aqui faleceu Cara A gente não pegou Nenhum ainda Velho Aí Conseguiu Ah Vamos perder Bora Tem Cai Cá em cima Tem 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 Me Ruim da Gota Ah Meu Deus do céu Vai Corre Corre Minha Querida Boa Boa Vamos virar Essa partida Bora Virar Boa Corre 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 Boa Boa Só corre Só corre Só corre Caraca Mano A torreta ia me pegar Agora mesmo Não estava sem nada Boa partida Time Boa Boa É assim que eu gosto De ver Só joelho E correria Só joelho E correria E muito tapa Vamos sair Vamos lá Para o menu principal Vamos trocar o tipo De partida Agora aqui Vamos colocar Em combate Sozinho Como sempre Solo É nóis Vamos lá Pessoal E começamos Aqui cara Não sei o que vai ser Dessa parte daqui Mas vamos tentar Fazer alguma coisa Aí Aqui para baixo Não tem nada Já comecei errando Já Comecei perdendo tempo Perdei tempo Aqui nesse modo Aqui Eu costumo dizer Que é o modo Battle Royale Do Do Brawl Stars Por que? Porque você vai Luteando Luteando Tá? Aí Tocando Violão Aliás Não sei nem Se é violão Cara Não tira dano Não É Subi aqui Para ver Nossa O dano dele Daqui Está muito Bosta Tô meio dano Ali Foi Obrigado 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 Muito Muito Obrigado Você Gasta Todos Seus Tiros Ali Morreu Bexta Porque Outro Carinho Atacou Junto Ai Tabela Não Ele vai Tabela Ali Aqui Para mim Pegou Tudo Encheu O talo Vai O que O especial Dele Diferente Do meu Aí Consegui Não sei Eu acho Que ele Foi Atirar Em mim Subi Vou Subi Ai 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 Tá Tirando Dono Tá Tirando Muito Dono Vai Ae Caraca Mano Ganhei Primeira Partida E já Boia Ia Falar Boia Sensacionation Ótima Partida Pessoal Ótima Partida Eu jurava Que eu ia Perder Cara Só que eu insisti Ali em atacar Ele Sensacional Vamos aqui Trocar Então Vamos Caças Estrelas Bolo Em Camadas Bora Lá E Começamos Aqui Jogando Primeiro Caças Estrelas Se eu não me Engano Eu joguei No meu Último Vídeo Caças Estrelas Lá Eu não Tô Muito Bem Lembrado Eu acho Que eu Tenho Que matar Os Players Aqui Para ir Acumulando Pontos Deixa Na frente Para ver A zoeira Acabar Isso Parabéns Noob Parabéns Jogou Muito Mas Muito Ruim Mesmo Se ele Agora Está Por Dentro Sabe Que Estou Por Aqui Ele Vai Tentar Me Quase Mate Ele Agora Boa Mataram Ele Ali Estou Morrendo Acertaram A distância Acertaram A distância Cara Tá Bom Essa torreta É um Saco Um Saco 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 O cara Que está Mais enchendo Saco Aqui Na partida É Esse Robozinho Aqui Cara Vou Ficar Escondido Aqui Vou Aguardar Ele Não Sabe Que Eu Estou Aqui Tem Essa Menininha Também Que Ela Não Sabe Matamos Ela Vamos Ficar Aqui Para Ver O que Ele Vai Fazer Ele Sabe Que Eu Estou Aqui Porque Ele Não Viu Eu Saindo Aí Matei Ele Ainda O Ataque A Distância Do meu Ataque É Muito Longa Ok Quem Tá Perdendo Estamos Perdendo Por causa De Um Ponto Cara Isso Não Pode Acontecer Tá Junto Me Ajuda Ah Estamos Ganhando Cara Estamos Ganhando Aí Não Sei O que Aconteceu Mas Ganhamos Tá Bom Eu fui o melhor Da partida Eu acho Que eu só Morri Uma vez Só Fiz Uns Estragos Ali Classe 4 32 Troféus Muito God Vamos Voltar Lá Para o menu Para ver Se tem Mais Alguma Coisa Ou Se Finalizamos Por Aqui Vejamos Então Aqui Rapaziada Se tem Mais Alguma Coisa Deixa eu Ver Eu acho Que não Tem Mais Nada Não Para Fazer Não Deixa eu Ver Só Uma Coisa Aqui Brown Shell Isso Aqui A gente Tem que Pegar Um Por Um Não Pode Pegar Não Mas Eu vou Deixar Para Um Próximo Episódio Bom Se você Gostou Não Deixa Deixar Aquele Like Se inscreve Agora No Canal Para Mais Vídeos Dos Brown Stars E Demais Jogos Que Eu trago Aqui No Canal Eu vou Ficando Por Aqui Abraço Valeu Falou